Música Vou fazer a viagem mais longa Da minha história De caminhoneiro Clandestine Sideline Galera, é nóis hein, cambada Diesel nas veias 8 horas da manhã Temperatura 5 graus Terra da rainha, Frajola e Sideline Em companhia com vocês Vamos fazer uma entrega Essa é longe, hein É tão longe que deixa eu dar uma olhada aqui no mapa É bem longe Sway Laway Vou deixar filmar direto aí pra vocês verem a distância que é Como sempre, nóis é nóis Também na gelareira aí Dando sequência, né Vamos falar assim Aos outros vídeos Deixa eu ver aqui pra que lado que é Porque senão eu me perco Vai dentro a cá Ah, caralho Deve ter ido direto ali, ó Ih, já errei Devia ter pegado outra rotatória E ido reto ali Ah, agora é a filha que eu vou ter que pegar pra voltar Tô vendo agora no mapa aqui Vacilei já Não era de cá Mas era de lá Acho que aqui tem a restrição Vamos lá Vamos ver, por aqui Tchau, tchau. Vamos ver se sai, mas eu acho que era por lá, não, por aqui acho que vai também, né? Aqui tem uma ponte aqui na frente aqui que não passa de baixo, né? Porque ela é bem baixa. Agora eu não tô, vamos ver ali. Se não a gente faz outra rotatória ali, vira e volta pra trás e já deu, né? Sem crise. O que tá mandando ir pelo lado de lá? Se eu tivesse que voltar ali naquele trânsito ali era Freudz, hein? Vamos ver se vai por aqui. O asa nem tá aqui no mapa, né? Então... Eu deveria ter passado pela parte de baixo lá. Mas aqui também vai sair lá. Tem que ser confiante naquilo que a gente faz. Mesmo não sabendo, a gente tem que ser confiante, né? Mas vai ser aqui mesmo. Se não for por aqui a gente faz dar. É que bem ali na frente ali tem uma... Tem uma... como é que fala? A ferrovia. E o mapa deles, obviamente, manda por outro lado, né? E como são oito horas da manhã, obviamente tem que ter fila. Porque se não tivesse uma filinha, a gente não estaria na Inglaterra. Olha a criança aí na frente aí já. O mais demorado foi o trânsito, né? Que acho que não deu nem quatro quilômetros direito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se tem que passar por de trás ou pela frente. Ou se é por de trás ou se é pela frente. Ou se é pela frente ou se é por de trás. Negócio, não sei. Vamos ver aqui. Entrada Superstore. Vai ser por aqui. Porque vai por cima lá não vai dar não, né? Então vai ter que dar o giro. A entrada é por aqui. E roda o estacionamento todo. Você sai atrás do prédio aí, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Capac! A entrega é... Tô vendo uma carreta solta lá dentro. Quem sabe nós não temos sorte e já pegue ela pra ir embora. Vamos ter que dar um L ali. Pegar a câmera do outro canto aqui pra ficar legal. Meu negócio lá pra filmar com a câmera na cabeça. Quebrou. Já fiz o pedido de outro aí. Mas tem que esperar por causa do período de Natal. Então tá escorrendo. E aí tá tudo atolado de trabalho. Tem que filmar desse jeito aí por enquanto. Deve chegar o outro. Vamos ver. Coloquei lá pra ver se chega antes de Natal. Mas tá uma... Pelo que eu tô vendo aí acho que não vai dar não. Fazer a manobra pro lado de cá. Vou girar pro lado de cá pelo menos. Isso que é legal pra vocês verem. Então dá pra me girar pelo lado de lá também. Apesar que esse pato aqui também é uma sacanagem. Muito pequeno. Muito. Olha só. Olha aí. Olha só que pouca vergonha. Esse pato aqui pra manobrar no bagulho desse. Tá muito do campo de futebol o bagulho. É isso? Omitem? Isso? Não é Wimapera? Ou é que vai virar? São drogas fer algumas de futebol? Vamos que vá vermelho? Vamos pegar aquela carreta mais comprida Ah, peraí, peraí, peraí Tem que suspender as pernas dela, descer as pernas dela porque senão ela não entra não, vai entrar muito colada com a outra Ah, peraí, peraí, peraí Vamos lá Ela entra colada com essa... Tem que estar com solta de blanco E aí E aí E aí Vamos sair de baixo E vocês vão ver a diferença de uma pra outra Ele é 15 Ele é 15 metros ponto 15 metros ponto 6 Olha lá a diferença de uma pra outra Vamos colocar os cabos antes Antes de ela bater em baixo Puta freada Vamos tentar colocar a placa Vamos lá Vambora Vocês vão ver o tamanho dela Pra ela virar ali Olha lá Olha o tamanho da linguiça Tirar a cama daí de fossa não ela cai Vamos alargar bem Vamos lá 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 A fila que eu estava era assim Eu gastei e perdi tempo só nessa filinha aí Porque senão era Praticamente dois minutos para chegar É o horário que não ajuda É o horário que não tinha Vamos lá soltar essa linguiça lá Olha lá no fundo Soltar e ir embora Até a primeira porta aqui vazia Olha, eu vou fazer isso aqui Pegar essas mais lá Aqui Entrei e foi mal Tá achando que a medida é a mesma? É nada, é muda É nada, é nada, é nada, é nada Entra lá, geringonça Aí Pronto Só soltar agora Ela E ir embora O cara já passou de bicão olhando pra mim Essa daqui a gente não deveria pegar ela Eles não gostam Bom, curtiu? Deixa o like Como sempre Porque é nóis, nóis, é nóis Deixa aquilo Beijo na... Não, tem que puxar lá pra frente Caralho Se não tirar a placa lá Curtiu, deixa o like Compartilha o vídeo com a galera de vocês Vamos ficar por aqui Para a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto